Música Mais um Teleférico começando e o nosso passeio de hoje Segue pelo Alto Vale do Itajaí A gente vai te mostrar uma opção de pesquipague em Ituporanga E te ensinar a preparar deliciosos drinks em um dos pontos da cidade Música Antes, a gente visita o Museu de Arqueologia na cidade de Alfredo Wagner Não sai daí, tá só começando Música Música Agora a gente vai te mostrar uma opção de passeio Para quem tem sede por aprender mais É uma opção também para trazer os filhos Vamos falar de arqueologia, paleontologia, ecologia E muitas outras curiosidades históricas Estamos no município de Alfredo Wagner E vamos visitar o Museu de Arqueologia Lomba Alta Música Seu Altair é o idealizador do museu E há 10 anos vem catalogando peças E estudando a região de Alfredo Wagner Boa parte do material que existe aqui Foi coletado do município Olha, com certeza acima de 95% do que aqui temos São provenientes do nosso município Essa casa aqui, por exemplo, era do avô do seu Altair Na verdade, ela é uma réplica da casa original Do senhor Alfredo Henrique Wagner Esse é o retrato do seu Alfredo Wagner Ele era de São Pedro de Alcântara E fixou residência aqui em Lomba Alta Por volta de 1904 Posteriormente se tornou o maior proprietário De carroças aqui da região E junto com a esposa Eram pessoas muito generosas Que ajudavam a comunidade Então em 1961 Na emancipação do município A comunidade resolveu homenageá-lo Dando o nome de Alfredo Wagner Música No museu é possível encontrar muitas relíquias Que pertenceram à família Wagner Um dos objetos que me chamou a atenção Foi esse aqui, ó Sarjador O que que é E pra que que servia, seu Altair? O sarjador era um aparelho Contra dessas Lâminas Lâminas Que utilizavam especialmente No caso de feridas Que as pessoas tinham Então colavam Faziam a sangria Formava o vácuo E isso resolvia Muitas vezes Tanto que a população Sempre procurava Quando tinha feridas O sarjador A pessoa que trabalhava com ele Para fazer aplicação Isso funcionou Nas primeiras décadas Do século XX Era um equipamento Então Para fins medicinais Não sai daí Que ainda tem uma enorme coleção De moedas Toda colada Nas paredes A gente volta Já já Para te mostrar A vida no campo é tão boa Desde pequenininho Aprendi a gostar Subia no Trator Agrale Escondido imitava Meu pai trabalhar Tratores Linha 500 H A nova geração De uma família De muita tradição Portal da Colina Em São José Um loteamento Com infraestrutura Completa E pronto Para construir Lotes De 360 A 1.100 metros quadrados Financiamento Direto Com a loteadora Ou pela Caixa Econômica Federal Adquira seu lote Com IPTU 2014 Pago Portal da Colina Uma realização Costa Sul Empreendimentos Imobiliários Quarto Leilão Mãe Rainha Em Meia Lua 13 de setembro No Parque Conta Dinheiro Em Lages Reprodutores e Matrizes Rarefor E Brafor Com genética premiada Nacionalmente Mais informações No site FazendaMãeRainha.com.br Tchau 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 Tchau